Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos pra mais um vídeo deste canal Vindo aqui com o nosso sorteio, o nosso resultado do sorteio de 600 inscritos E eu tô extremamente feliz e eu vou compartilhar isso com vocês Além de a gente tá com 600 inscritos, a gente já tá assim caminhando pra 700 A gente tá com uma quantidade de inscritos foda, olha isso que a gente mal chegou a 600 Já tá com 621 inscritos e quem sabe a gente já chega nos 700 aí pra rolar outra quantia de sorteio Eu tô muito feliz que em 24 horas, um pouquinho mais, a gente teve 55 comentários São 55 pessoas participando, ok? Alguma coisa assim, uma coisinha ou outra mudou, o que que mudou? Eu percebi que tem pessoas que estão sem contato de WhatsApp Ou então não quer expor o WhatsApp, não quer expor o Facebook E de repente, e colocar o, no caso, o contato no Discord Entendeu? E eu vou aceitar, ok? Eu vou aceitar Porque às vezes as pessoas ficam assim com o telefone ou então com o Facebook É uma coisa mais privada, pra botar assim num lugar público E então por conta disso eu vou aceitar sim, ok? Por que que eu também estou feliz? Acabou a GVG do S100 E... Nós saímos soberanos, tá? Asgard ganhou E foi uma semana extremamente conturbada Porque... A gente tinha... Teve a junção com o 102 e o 103 Aí fizemos uma junção de guild Ganhamos a primeira GVG E aí no dia seguinte A guild que juntou com a gente Simplesmente virou as costas pra gente E começou a atacar a gente no chat mundo E aí por conta disso A gente... É... Teve, logicamente, que perdeu o efetivo E aí pra piorar Vamos assim, pra piorar Eles... É... Recrutaram Praticamente quase que toda a guild Perdedora da primeira GVG E nós fomos GVG com nove pessoas lá dentro Tivemos um desfalque bem grande Que algumas pessoas não puderam logar A gente entende Porque é sábado de noite, entendeu? Nem todo mundo tem tempo Às vezes nem eu quero ficar com a família Quer sair, se divertir Eu entendo isso E a gente foi com um grupo bem limitado Porém, um grupo excepcional Extremamente competente Entendeu? Pessoas aí que eu tava ali É... Assim, ajudando a upar junto A gente fazendo as coisas juntos E por conta disso A gente deu uma suvanca Que os caras ficaram a semana inteira No chat mundo Puxando briga É... Falando uma porção de besteira Xingando Entendeu? É... Até xingamentos de baixo calão E... A gente... É... Eu falei, ó não Ninguém responde Deixa eles... Deixa eles gritarem Deixa eles fazerem o que eles quiserem Que a gente vai mostrar no PVP Nós ganhamos de 3 mil a mil E eles entraram com... Com... Full efetivo Assim, dentro... Algo... Eu lembro Eu percebi que alguns É... Não foram Mas... É... A gente entrou E calou a boca De todos os faladores Todos Depois da GVG Ninguém falou nada Então... Eu gostaria de usar esse vídeo aqui Também pra agradecer a minha guild Eles foram excepcionais Excepcionais Foram brilhantes Tá ligado? E brilhantes 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 mesmo Então... Um grande abraço Abraço a guild Asgard Vocês foram Felomenais Bom... Feito esse aviso aqui Vamos começar o nosso sorteio aqui Lembrando que se tiver sem DDD Fica complicado Então vamos lá Vou botar aqui Load Comments Apareceu aqui Ó... 57 E eu vou clicar aqui em Handle 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 Vamos lá Ó... Olha que foda Olha isso Mano... Vamos lá Quem será o ganhador Quem será o ganhador E... Pum... É... João Pablo Gomes da Silva Ok? Parabéns meu mano Você acaba de ganhar um mago de 2.8 KK de ataque no US100 Parabéns mesmo Entendeu? Acho que todos vocês que participaram São super merecedores Porque cada um Entrou junto Se inscreveu Participou Então... Parabéns pra caramba E pra você que não ganhou Não fique triste Nós temos sorteio pra 700 inscritos 800 inscritos 900 inscritos 1000 inscritos E 1500 inscritos Ok? Então corre lá Pega o celular de todo mundo Da sala de aula Fala Pô... Se inscreve no canal Gabriel Poligari Não que ele tá fazendo sorteio direto Não sei o que E pum E se inscreve Que aí é mais uma chance Pra você No próximo... Nos próximos 100 inscritos Vocês ganharem uma conta Pra você que quer voltar a jogar Quer mudar de servidor Então... Parabéns pra caramba Parabéns mesmo João Paulo Gomes Entrarei em contato com você Agorinha mesmo E te passarei a conta Muito obrigado Por assistirem até aqui Hoje foi um sábado maravilhoso Maravilhoso Me diverti com os meus amigos Fiz sorteios Com meus inscritos Tá sendo um sábado Muito legal Muito legal mesmo Muito obrigado Por assistirem os meus vídeos A série de sacerdotes Tá fazendo um puta sucesso Tô vendo muita gente comentar Isso tá muito legal Muito legal mesmo Ok? Muito obrigado Obrigado de coração Desse gordinho aqui Que ama vocês Pra caramba E respeito muito vocês Que vocês estarem jogando Curtindo E fazendo Essa farra Que a gente faz todo dia No grupo do WhatsApp Muito obrigado Abração galerinha Partiu Fui 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 Fui